Galera, passei aqui rapidinho só pra deixar um recado. 95% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal. Então bora dar aquela força pra ajudar o cenário de batalhas a crescer cada vez mais. Tamo junto! Muito boa noite meu mano, ou boa tarde, a não sei que horas são. Você tá bem? Tá tudo tranquilo? Hoje no canal a gente veio trazer os bate-voltas que tiveram insanidade. Se você quer receber um salve nosso, deixa o seu nome aqui embaixo. A gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo, certo? Eu fico muito feliz da sua presença, descendo o like aqui. Então acho que é isso, não tem muito mais o que falar não, bora de vídeo. Ele é no supermercado e trouxe o curso de segurança, tô com medo agora de morrer focado. Sabe? Você não tem que se rima bem, você tá improvisando, mas só que você é nacional, essa galera toda já tá esperando. Mas sim, você tá ganhando planta, mas é verdade. Vim pra no bão pra lá na terra mais dentro. Vim a sua merda, que faz! Calma, eu vou me sentindo de yoga ali por seis meses. Agora eu podia te falar, mas o nacional também tá com pobre em 13. É! Tô com o queijo, calma, 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 calma. Tô com o queijo, calma, 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 calma. O que você tá apresentando? Agora eu não entendi que papo doce, qual é o que você tá falando, é do Projeto Boca a Boca, uma fita, que jogou de geral, mas onde era mesmo? A carinha de cabelo! Onde é que você ganhou? Você tava apresentando, fala pra ele quem ganhou, a final da especial fim de ano! Ninguém sabe, tá gravado, vai lá olhar o resultado, quem ganhou a final de Marte Monstro, eu não tava lá, mas tem uma coisa aqui, agora é melhor perguntar, rapaziada, vai sujar pra tu, quem foi o campeão do Marte Monstro aqui no S? O TUDU! Improvisado com isso, vou sustentar, nós dois MC de Nacional Verdade Ex, só que, você só foi é uma vez. Não, tá tranquilo, eu faço prestar ele porque não dá vacilo, só que o 90 se fodeu, eu fui, você foi, e nenhum de nós dois vencimos. Ele foi longe, só quem me fala, quem que chegou mais longe? Parabéns, Tracy, o maior vencedor! Ah, quem chegou mais longe para o Tracy do Atalaya, ele na dor, na dor, na zona, na zona, na zona, ele morreu na praia! Vem comigo, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Agora, porque eu tô fazendo a minha improvisação, você vai beber no ombro seu, no seu velório, vai ver o MC de hoje lá no purgatório! Eu vou botar uma bala, vou te mato em terra, vou lá e te mato de novo! O tempo inteiro, pode parar, eu sei pra onde você vai, mas vou te mandar pra lá! Oi, não, morão, agora você é sequela, mata que eu volto, meu manão, é o Deadpool da favela! O, 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 o! Ó, ó, faz impor, abri o amor no lixão, aplaio pro teu funeral, hoje eu boto a flor no teu caixão! O cara de mim vai ser essa foda! Tá ligado, eu vou fechar a rima, não, a maior disposição! Aí, pela hora que coisa louca, sai em se ir aqui, só me parou de sair merda na tua boca! Faz com que? Tá ligado, você invade o Olimpo? Tá ligado, o Maré é o Olivo, invade Olimpo! No meu notário, na fonte de acusar Hoje eu te mato aqui no meu território No quadro É pra pujão, fazendo brincadeira que é louco Pra ser agora, eu não estou Sabe por quê? Tenho certeza que o meu irmão sem ver a luz era negão E ele achou que foi a surpresa Aí meu mano, todo respeito Tá ligado, mano, agora é um conceito Aí mano, quem diria? Ficou nervoso, legal, cada invejoso Aquela para vender a chia E aí É pra pujão Tchau, meu parceiro, mas é minha disposição Sabe por quê? Meu nome é Marcelo Meu meu irmão, o nome dela era Jorge Aragão Você se ofendeu Eu também me ofendi Quando botaram você aqui Falaram que tu era MC O Cesar não tá aqui E que eu saiba o Dudu já batalhou Por isso que Já chegou tranquilo, meu mano Sabe que eu te mato agora e vou matando freestyle Até cego me entende se eu estiver rimando em braille Chego botando em cada detalhe Valtina Silva já tá na vertente Sabe que eu sou mais do que suficiente Ontem você me ganhou no FIFA Mas é batalha de rime E assim é diferente Batalha de rima é sem caô Mas cê citou vários nomes Pena que cê não rimou Me explica Tudo bem Deixa eu te dizer na moral Chamor representa mais do que você E você já foi pro nacional Mais uma Você vai perder Meu mano se acostuma Era pro Cid estar na sua dupla Vou falar pra tu Vem o Nicholas Walter Você tomou no sul Aê mano Ele tá falando merda e eu mando no repeat Daíra, me dá seu relógio Aqui ó Vê se acha o tempo do beat Fechou? Porque tá meio complicado Aprendi a rima Um bom improvisa JP MC que faz rima improvisação 90 sabe onde é o tempo do beat Irmão Na minha mão É só você Olha Yeah Tá ligado que cê é cuzão Perdendo o FIFA Só não chama o árbitro de vídeo Porque ele é seu irmão Ê Ê Ê Ê Ok, ok, ok Freestyle em 3, 2, 1 Viva Ê Tô no beat mano Você sabe que eu mando improvisação Vamos humilhar vocês na batalha Rafael faz uma ótima reação Por isso eu tô tranquilo Saber nem meu mano E agora eu vou acabar com a brincadeira O tempo do beat não tá merda minha mão Olha o Cronos na minha coleira Já mandou rima manjada Vai me virar do avesso Mano eu sou capeiro Você só vira do avesso na cama seu travesseiro Emocionado Mas eu confio que sempre acorda babado Sabe o porquê? Essa é azeira Acorda sempre babado Com a mamãe levando a mamadeira É verdadeira Mamãe, mamãe levando a mamadeira Acordo babado minha vima é verdadeira Sabe porquê? Porque você me babou a noite inteira GOL! 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 Forte que não tem lei, sabe por que seu retardado Se escutassem seu rap, rap não seria legalizado Então parceiro, entende, pega suas malas e vaza Não seria legalizado porque eu não falo as paradas da TV da tua casa Tempo sem tempo, agora tu fica triste Não seria legalizado porque o rap fala do crime que existe O crime que existe, eu ou treta Que TV da minha casa eu desliguei e fui escrever as minhas letras Você tá ligado agora eu te demonstro o meu som Não vou abaixar a cabeça porque eu sou guerreiro Mostro pra você que te bato o segundo e o terceiro Vem, 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 vem Vem, 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 vem Fica tranquilo, você almoça, é um saco de vacilo Assistir Netflix Peguei o mijo na matriz E nessa rima você tem um infarto Saiu de volume 4 Saiu de número 5 Saiu de nível 6 A sua gata deu o cupo japonês Acabou já Saiu 1 ano e 6 meses pra cuidar do meu filho agora aqui Mano, sinceramente admito que ela manda bem Mas aí Magneto, você tem 4 filhos Com os 4, isso não é desculpa pra ninguém Simenzo, arrê, pode me escutar Que agora eu mate esse menor aqui na caneta Cê só fala isso porque, mano, cê não tem uma buxeta Aí, se liga, mano, que minha rima aqui decora Cê não ia falar isso se fosse você que tivesse que botar pra fora Isso é da hora, é batalha de sangue Vou falar que eu gosto muito do clima Eu nem ligo se vai ficar nisso Porque sabe que isso não passa de rima Mas tá suado em família Leva metáfora, não sentido literal Paulo não pode ter buxeta Mas nessa batalha tá tomando um pau Então se liga, mano, que eu não brotei aqui à toa Descendente de índio, com os pau, construo uma canoa Você não entende isso porque você é garoto novo em deserto Ainda é Zé, porra Estão acessando a nossa lista de salves aqui, ó, porque cada dia vai ficando mais interessante E cada dia a gente tem que manter a nossa luz Por isso que o salve primeiro de tudo hoje é do Edson Jesus Ô louco, amém? Olha, hoje o salve tá meio bíblico, então já vou até pedindo desculpa pros ateus Mas depois do Edson Jesus, o salve é do Mateus Então aproveitando esse salve, eu acho que eu quero mais é que você se mova Depois deles dois, o salve vai direto pro Vinicius de Souza Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo